Flash IPS Magazine Informativo do Instituto Politécnico de Setúbal Bem-vindos a mais um Flash IPS Nesta edição, destacamos o alargamento do prazo para ingressar no Erasmus All Sud Um programa de mobilidade que permite aos estudantes fazer estágios no estrangeiro Antecipamos a final do 13º Torneio de Futsal IPS, a realizar no próximo dia 19 De seguida, damos conta do que se passou na festa de Natal da Comunidade IPS Celebrada no Átrio da Escola Superior de Educação, na última quarta-feira Destacamos ainda a iniciativa Empreendedor por um Dia Que visa a divulgação da gastronomia africana através da participação ativa dos estudantes deslocados Por último, visitaremos a realidade das tunas académicas Tendo como exemplos dois grupos da ESE O prazo de candidaturas do Programa de Mobilidade Erasmus All Sud Vai ser alargado para os estudantes do Instituto Politécnico de Setúbal O objetivo desta variante do Programa Erasmus é promover o intercâmbio de estágios profissionais Entre Portugal e outros países europeus O reduzido número de candidaturas, resultado de uma fraca divulgação por parte do IPS Motivou a criação de um novo prazo Carina Santos, técnica de relações internacionais para a internacionalização e mobilidade do Politécnico Explica que os interessados têm que escrever uma carta de motivações E avaliar as competências linguísticas Etapas que vão ter influência na aceitação ou não da candidatura Primeiro de tudo, os estudantes têm de passar pelo processo de seleção Têm de entregar uma carta de motivações Informando os motivos pelos quais querem participar no programa E porque é que consideram que será uma mais-valia no seu percurso académico Para além disso, é realizada também uma entrevista com o coordenador da mobilidade da sua escola A entrevista é feita parcialmente em português e em inglês No sentido também de se poderem avaliar as competências linguísticas E sendo o estudante selecionado Nós faremos os contactos no sentido de encontrar a entidade de acolhimento Ou o próprio estudante dará esses contactos caso já os tenha A partir do momento em que a instituição de acolhimento aceita o estudante Aqui a nível do CIMOB fazemos o procedimento administrativo Para que seja feito o pagamento da bolsa Reino Unido, Espanha e Leste da Europa São alguns dos destinos de eleição dos estudantes do IPS Quando ingressam no Erasmus All Sud Carina Santos diz que a iniciativa Pretende utilizar os programas de mobilidade ao serviço da dinamização do setor empresarial O Erasmus All Sud é um consórcio Integra várias universidades e institutos politécnicos Que trabalham no sentido de reunir esforços Para que os objetivos a nível do programa Erasmus Neste caso concreto a nível dos estágios Sejam melhor conseguidos e tenham mais visibilidade Para além de permitir também o desenvolvimento da própria região Ou seja, no Erasmus estágio normal Cada uma das instituições de ensino superior Trabalha para os seus estudantes E neste caso do consórcio Pretende-se que todo o setor empresarial da zona Neste caso a zona sul do Tejo Esteja envolvido na integração dos estudantes que vêm de fora E também que nos consigam angariar entidades de acolhimento Para os nossos estudantes portugueses Carina Santos refere que os alunos que pretendem concorrer ao programa Erasmus Já podem, desde 2007, fazer os estágios curriculares noutros países Desde 2007 que o programa Erasmus já inclui a mobilidade para estágio Nós já temos enviado alguns estudantes nessa modalidade Quer para fazer estágio curricular No âmbito das suas licenciaturas Quer para fazer a nível do mestrado Pesquisa para a elaboração da tese Ou estudantes que não têm o estágio integrado na licenciatura Tenham feito um estágio extracurricular Os estágios profissionais contemplados no Erasmus All Sud Têm a duração de 3 meses Período passível de ser alargado Caso existam condições para tal Os candidatos podem escolher livremente uma empresa Que não seja da área curricular onde desenvolvem estudos O consórcio Erasmus All Sud Foi assinado pelas universidades de Lisboa, Évora e Algarve E pelos institutos politécnicos de Setúbal e Beja Embora já esteja ativo Aguarda ainda pela realização de uma cerimónia de apresentação oficial no IPS A final do 13º Torneio do Futsal IPS realiza-se a 19 de dezembro No pavilhão gimno-desportivo do Instituto Politécnico de Setúbal Às 19h E conta com a entrega de prémios simbólicos aos vencedores e segundos classificados Este ano inscreveram-se no torneio 8 equipas Formadas por alunos do Instituto As equipas são constituídas por estudantes de diferentes turmas, escolas e anos letivos Que para Mário Simões, membro da organização Têm através do torneio a possibilidade de se conhecer e de partilhar experiências Este ano estão a participar no torneio 8 equipas Pelas 8, de qualquer forma um número interessante Permite realizar um campeonato também interessante Para participarem neste torneio basta que sejam alunos do IPS Independentemente da escola que frequentam ou do curso a que pertencem ao mesmo do ano letivo A ideia por trás da realização destes torneios também tem a ver com isso mesmo Com a possibilidade deles se conhecerem melhor uns aos outros E poderem ver, partilhar experiências como esta no desporto Com alunos do Instituto que não estudam na mesma turma ou no mesmo curso que eles E isso está a acontecer O custo de 6 euros por aluno para se associar ao clube IPS Requisito exigido pela organização da atividade Não condicionou a adesão ao torneio O responsável pela organização refere que Os preços sociais praticados pelo clube proporcionam a possibilidade de participar Apesar das dificuldades económicas Também se ouve falar em crise Felizmente porque temos preços muito sociais E que são preços, diga-se, compartilhados pelos serviços de ação social Não notamos um decréscimo significativo do número de inscritos No torneio temos mais equipas que no torneio de abertura no ano passado No total de inscrições no clube Talvez estejamos neste momento a par daquilo que tínhamos no mesmo período no ano passado Um dos objetivos do clube IPS é estimular os alunos a praticar desporto Para Mário Simões, o futsal é um dos desportos mais procurados pelos estudantes do Instituto O primeiro de todos os objetivos é sempre colocar alunos a praticar em desporto E neste caso concreto o futsal que é uma das modalidades mais procuradas aqui no clube A organização considera que o torneio é uma oportunidade para os alunos interagirem E competirem entre si de forma informal Ao mesmo tempo que se podem divertir com a prática do desporto Podem competir informalmente, mas de forma organizada E informalmente porque não há um carácter competitivo Muito cerrado neste torneio Eles também vêm cá a divertir-se Mas assim competem organizadamente com outras equipas E com uma organização que prima por alguns pontos que me parecem muito positivos Como sendo o de ter sempre um árbitro oficial Ricardo Lagoa, aluno da Escola Superior de Tecnologia de Setúbal E participante do torneio Reforça o facto desta ser uma oportunidade de interação Com alunos de outras escolas do Instituto É um desporto que todos nós gostamos E é uma maneira dos alunos se abstrairem um bocadinho desta altura de testes E de conviverem e de formarem novas amizades De conviverem fora do ambiente escolar Esta atividade permite aos participantes um aprofundamento dos conhecimentos Sobre a modalidade e os seus aspectos regulamentares As equipas não precisam ser formadas por alunos nem no mesmo curso Nem na mesma escola A final do 13º Torneio de Futsal IPS Realiza-se na quarta-feira, 19 de dezembro E serão entregues taças à equipa vencedora e à segunda classificada A grande final será na próxima semana, na quarta-feira, às 19h Existem uns prémios simbólicos, umas taças para a equipa vencedora e para o segundo classificado Pelo oitavo ano consecutivo, o IPS organiza a Taça IPS em Futsal Um evento desportivo que promove o convívio e a competição informal entre os alunos participantes O ano passado, a equipa vencedora da Taça Futsal IPS foi a equipa Este Barreiro Team Constituída pelos alunos da Escola Superior de Tecnologia do Barreiro Está a decorrer também o Campeonato Universitário de Lisboa de Futsal Masculino Que conta com a participação da equipa da Associação de Estudantes do IPS A festa de Natal da Comunidade IPS pretendeu reforçar o espírito da comunidade do Politécnico Enquanto uma entidade comum Esta festa realizou-se no dia 13 de dezembro no Átrio da Escola Superior de Educação E juntou docentes, funcionários e alunos A direção do IPS pretende dar uma nova força ao espírito da comunidade Enquanto uma identidade comum Albertina Palma refere que o Natal é uma boa época para reforçar essa identidade comum E para as pessoas partilharem as ideias que têm para o futuro Nós no IPS pretendemos aprofundar este espírito da comunidade do IPS Enquanto uma identidade comum E é uma boa ocasião para nós reforçarmos essa identidade comum E partilharmos as esperanças para o futuro Albertina Palma acrescenta ainda que o Natal é um momento de união das famílias Amigos e também dos colegas de trabalho O Natal é sempre um momento de união das pessoas É a união das famílias, dos amigos, dos companheiros E também a união das pessoas que trabalham juntas, obviamente Albertina Palma refere que a surpresa preparada para esta festa Consistiu numa apresentação de um trabalho em vídeo Feito a partir de imagens e sons Que foram recolhidos ao longo dos mais de 30 anos do IPS Foi feito a partir de imagens e sons Que fomos recolhendo ao longo dos 30 e tal anos de existência do IPS E portanto é um momento de síntese, digamos assim, da atividade do Instituto Albertina Palma afirma que o espírito natalício reforça os laços de solidariedade Penso que é importante porque o espírito natalício, como eu disse, é um espírito de união De reforço de laços de solidariedade Esta festa foi à base de um convívio com petiscos trazidos de casa E ainda houve espaço para algumas cantorias A festa da comunidade do IPS realizou-se no final da tarde, na passada quinta-feira Alunos do IPS venderam produtos tradicionais africanos Para ajudarem uma instituição de solidariedade Tratou-se de uma iniciativa que decorreu na Escola Superior de Ciências Empresariais No dia 12 de dezembro O projeto, empreendou por um dia, motivou jovens estudantes A trazer produtos da cultura africana a Portugal José Madeira, que estuda a gestão de recursos humanos E foi um dos organizadores do evento Garante que a iniciativa foi um sucesso E que as receitas revertem a favor de uma instituição de solidariedade da cidade de Setúbal Era uma coisa nova aqui em Portugal E achámos nós, tipo, não conhecia, não conhecem esse tipo de bolo Uma vez que é Angola, esse bolo só é feito em Angola Achámos nós que íamos ter cliente para ver a venda E foi, por acaso, um sucesso o bolo O bolo foi mesmo um sucesso Porque, creio eu, em menos de 40 minutos já tínhamos vendido metade do bolo O lucro vai destinar, porque ainda não sei qual vai ser a instituição Isto vai ser discutido na sala Em princípio, temos nós que levar a instituição que a gente quer que o dinheiro seja entregue E ainda é discutível Cássia Paris, aluna do curso de marketing Diz estar satisfeita com a aquisição de um dos produtos E afirma ainda que foi uma ideia empreendedora Achei bastante interessante a exposição dos produtos que eles estavam a vender E da forma como eles decidiram implementar a ideia deles Tinha um bolo de coco, por acaso, que eu gostei bastante e comprei E adquiri outros bolos lá também, bastante bons E foi uma ótima ideia Cássia Paris sugere a promoção de mais iniciativas deste género E realça a importância da partilha das tradições dos estudantes das várias culturas Devia haver mais iniciativas Porque, sinceramente, acho uma forma diferente de interagir com os alunos Apresentem novas ideias E é uma forma também de todas as pessoas mostrarem Que são capazes de inventar coisas novas e implementar coisas novas Dá possibilidade aos outros alunos Que são portugueses, por exemplo De poderem experimentar Ou, caso já tenham experimentado De tornarem a experimentar essas comidas O organizador do evento, José Madeira Explica que a iniciativa surgiu no contexto do programa de avaliação Da unidade curricular de empreendedorismo Do curso de gestão de recursos humanos Com o objetivo de reunir uma iniciativa empreendedora E o donativo solidário É um programa de avaliação Da disciplina de empreendedorismo O objetivo era apresentar um produto novo Tentar inovar o produto E conseguir o máximo de lucro possível Esta iniciativa atraiu os jovens estudantes E pode vir a impulsionar a promoção de mais eventos deste tipo A iniciativa empreendedor por um dia Deu a conhecer à comunidade do Instituto Politécnico de Setúbal Alguns dos produtos tradicionais da cultura africana As tunas são um excelente meio Para manter os ex-alunos em contacto com as tradições académicas A tuna matata tem como objetivo ser composta por estudantes Apesar de, como sublinha Pedro Jesus Existirem membros que já acabaram a sua licenciatura É sim, existem Porque continuam a ser membros da tuna matata Mesmo depois de acabar o curso Ou mesmo que não acabe o curso Se eles entraram para a tuna matata Podem sempre continuar a fazer parte da nossa tuna Mas o nosso objetivo é ter o máximo de pessoas possíveis Que ainda estejam a estudar Porque a tuna é para os estudantes É ter o máximo de estudantes possíveis ativos na tuna A tuna, enquanto organização legal, possui uma estrutura hierarquizada Renata Pires refere as diferenças existentes no traje académico E nos títulos dos vários membros da tuna Estamos divididas por calouras, estudantes Temos também, ainda temos as fundadoras da tuna Já cá estão há 12 anos Vê-se pelo traje os graus, os calões As calouras normalmente têm sempre o cordão branco As estudantes já têm um cordão vermelho E aquelas que são propostas a calouras da tuna Apresentam-se com um cordão de ráfia Quanto à tuna matata Pedro Jesus descreve a funcionalidade hierárquica da tuna Realçando o papel do magister como presidente Funciona como presidente e vice-presidente Há um magister que funciona como presidente Do órgão diretivo da tuna De direção, basicamente Que é o tal Filipe Campos Ainda se encontra a cumprir as funções de magister E eu funciono como um vice-presidente Ajudo-o a fazer aquilo que é preciso Normalmente quando é preciso fazer alguma coisa Em termos de decisões Ou de ver o que é que se vai fazer a seguir com a tuna Juntamos-nos os dois com o resto dos órgãos da direção Agora já não é tanto assim Porque já está Os outros órgãos da direção Ainda não fizemos eleições Portanto já acabaram o curso Já não estão cá E então somos nós Fazemos uma assembleia de tuna Quando é preciso decidir alguma coisa Faço uma reunião e decido A tuna sadina organiza anualmente o Festival Acordes Este evento, que decorre em março Celebra o aniversário da tuna E dá a conhecer Setúbal e a Eze às tunas convidadas Tanto a tuna sadina como a tuna matata Receberam vários prémios nas diversas competições em que participaram E assim termina mais uma edição do Flash IPS Esta semana explicámos o programa Erasmus All Sud Antecipámos a final de mais um torneio futsal IPS Demos a conhecer o que se passou na festa de Natal da comunidade IPS Assim como na iniciativa empreendedor por um dia Finalmente descobrimos a realidade das tunas académicas O próximo programa será dedicado à quadra natalícia Até lá, tenha uma ótima semana